Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Eduardo Lopes, gente. Ele vai falar com a gente agora a respeito de um evento que vai acontecer neste final de semana, porque, gente, Três Lagoas vai ganhar um novo templo, uma nova igreja. Ele que é da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. É uma alegria poder estar com você nesta manhã, e cumprimentar a todo o grupo RCN e dizer da satisfação de poder estar participando deste programa, que é um sucesso de audiência em nossa região. Bom, pastor, fala pra gente desse evento. Vai ser domingo, do que se trata? Como será esse evento? Ana, nós adquirimos uma área aqui na cidade de Três Lagoas, de 6.300 metros quadrados, aonde será construído um dos maiores templos do estado do Mato Grosso do Sul, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui na cidade de Três Lagoas, um templo que vai comportar 4 mil pessoas. E, comemorando o final do pagamento dessa área, nós faremos um grande culto no terreno, domingo, às 18 horas. A nossa propriedade fica ali atrás do exército, na rua João Gonçalves de Oliveira, com a Jari Mercante, e nós estamos nos preparando para receber mais de 4 mil pessoas nesse evento, com toda a membresia da nossa igreja. Nós temos 24 igrejas aqui na região, todas elas estarão reunidas, celebrando essa grande conquista, que é o fim do pagamento da área, e o start, o início da construção desse novo templo. Então, domingo, a partir das 18 horas, nós estamos convidando toda a sociedade treilagoense para estar tomando parte desse tão glorioso evento. Qual que é a previsão de conclusão desta obra? Para que fique pronta. É uma obra grande, uma obra de 5 andares, uma obra forçada hoje em praticamente 13 milhões de reais, com todo um departamento voltado para a área social da nossa cidade, e nós temos uma previsão aí de pelo menos 4 anos de obras ininterruptas até a inauguração. Do que se trata esse projeto social? Projeto social, nós queremos abordar, trabalharmos recuperando pessoas que têm dependência química, também um local para os idosos da nossa cidade, tanto da nossa igreja, quanto daqueles que não pertencem à nossa igreja. Então, a nossa vontade, o nosso projeto é estarmos aí com uma parceria com o poder público e uma igreja relevante para a sociedade, ajudando crianças carentes, idosos, pessoas com problemas de vício de drogas, dependência química, a igreja se colocar aí como uma parceira para estar ajudando essas pessoas. Que maravilha! Então, não vai ser só um espaço, enfim, para o culto ali, mas vai ter muito além disso, tem todo esse projeto social que o senhor falou, e é muito interessante, porque a gente sempre fala aqui desses problemas sociais, e eu foco nessa questão da dependência química, que é muito grande em Três Lagoas, infelizmente, e eu falo que, às vezes, o poder público, infelizmente, não investe como deveria, e todos os setores, gente, não exclusivo de Três Lagoas, não investe como deveria. Muitas vezes, isso fica a cargo das igrejas, as igrejas, principalmente as evangélicas, que acabam abraçando esses projetos sociais na recuperação dos dependentes químicos, e aí, que eu analteço o trabalho de vocês, toda essa preocupação, porque realmente se faz necessário hoje, infelizmente, a droga tem destruído tantas famílias, e se não for a igreja para olhar para essas pessoas, se complica cada vez mais, né, pastor? Sem dúvida, Ana, nós temos hoje uma guerra, o vício de drogas é uma guerra, né, em qualquer cidade, quantas pessoas escravizadas, dependentes, famílias que são literalmente devastadas, né? E como pastor da igreja, eu sempre acreditei numa igreja relevante para a sociedade, então, atuaremos nessa área, e como teremos um espaço grande, também abriremos as nossas portas para cursos profissionalizantes, cursos de computação, e vários outros segmentos para que aqueles que quiserem participar de forma gratuita tenham a igreja como um lugar de formação também profissional. Que maravilha, boa notícia. Hoje vocês têm 4 mil membros, 4 mil pessoas, frequentas? Hoje nós temos, na cidade, hoje, em nossas 24 igrejas, chegamos aproximadamente a 5 mil membros. O nosso templo sede ali na Avenida Eloy Chaves, 1816, a igreja conhecida como a Catedral de Vidro, é aquela toda espelhada, não é? Só que não comporta mais o nosso povo, ali nós comportamos aproximadamente 1.200 pessoas, então, por isso, esse novo projeto, para estarmos aí abrigando toda a membresia, e aqueles que ainda chegarão para servir a Deus juntamente com nós. Então, ela vai mudar de local, na verdade, vocês vão construir um maior, né? Após a inauguração, teremos o Complexo ADTL, com todas essas esferas que eu já me reportei, a igreja funcionará como lugar de culto, de adoração, e também, durante o dia, estará esse espaço aberto aí para a sociedade treilagoense. Interessante, às vezes a gente passa aqui pela Avenida Eloy Chaves e vê, né, realmente muitas pessoas participando, acho que é uma das igrejas que tem o maior número de pessoas ali participando, qual que é o segredo para isso? Enfim, tem o segredo, porque a gente vê muitas vezes as pessoas reclamando, ah, as igrejas estão vazias, diferente da de vocês, que estão sempre lotadas, né? Ana, a Assembleia de Deus em Três Lagoas é uma igreja que já está aqui há seis décadas, né? Um trabalho muito bem fundamentado. Os meus antecessores, que por aqui passaram, fizeram um brilhante trabalho, e eu estou há sete anos na presidência da igreja, dando continuidade. Acredito que o segredo para que essa multidão se reúna, em primeiro lugar, é o amor, né? O Evangelho se resume em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E a exposição da palavra de Deus. Eu costumo dizer que o que atrai as pessoas é o poder da palavra. Independentemente das nossas diferenças, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que possa nos separar. Então, a Assembleia de Deus em Três Lagoas tem trabalhado isso. Amar ao próximo, expor a palavra, e tentar abraçar a todas as pessoas que chegam ali com problemas, com dificuldades. Porque, como você disse, a igreja tem um papel fantástico na recuperação espiritual do ser humano, né? Vivemos um tempo, principalmente agora, após pandemia, muita gente com depressão, síndrome do pânico, e a igreja passa a ser um referencial de alívio através dos louvores, da exposição da palavra. Então, acredito que é isso que tem feito a ADTL, como é conhecida aqui, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ter esse crescimento tão considerável. Pois é, o senhor colocou muito bem. Eu acho que está faltando muito para as pessoas. É isso, justamente. Fé, Deus, né? As pessoas precisam procurar ajuda, porque a gente vê brigas, coisas tão banais acontecendo, e aí vocês falam, meu Deus, né? É, falta amor, né? Falta, falta amor, realmente. Muito bacana esse trabalho de vocês. Então, vamos reforçar o convite. Neste domingo... Nesse domingo, dia 12, a partir das 18 horas, atrás do Exército, Avenida Jari Mercante, com João Gonçalves de Oliveira, um culto para mais de 4 mil pessoas. Toda uma estrutura montada, duas carretas de som, telão de LED, vai ser um trabalho, assim como eu digo lá na igreja, no mínimo glorioso. Você está convidada também com a sua família, e toda a sua equipe, e toda a sociedade Três Lagoense. Domingo próximo, dia 12 de novembro, às 18 horas, na localidade já reportada. Maravilha, pastor. Eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. A gente precisa de trabalhos assim mesmo. A gente tem que enaltecer quando tem uma sociedade enganjada, em tentar ajudar o próximo, melhorar quando se fala de fé. Tomara que dê tudo certo na construção desse novo templo, tá bom? Muito obrigado, Ana. Eu agradeço a todo o grupo RCN por ter nos aberto esse espaço. E meu desejo é que Deus abençoe todos vocês. E quero te parabenizar pela brilhante condução como âncora desse programa. Obrigada, pastor. Estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.